Bom dia, bom dia, bom dia! Com alegria! Eita, nós acabamos de chegar da missa. Eita, nós levamos os vovôs pra fazer aquela oração boa. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Somos um canal simples, viu? Mostra a realidade. Vovô, vovó, o neto que briga com o vovô, briga com o vovó. Irrita os dois, sabe? Bate quando tá fora das câmeras, senta o porrete nos dois. Mas no final tá tudo certo. Tô brincando. Olha que teve ontem, pão de casa. Ontem eu não filmei, por quê? Porque ontem eu fui na Ayahuasca. Isso mesmo, no xamanismo. Como já falei pra vocês. Fui fazer uma oração, meditar. Olha lá, olha lá, olha lá. A primeira coisa. Chegou da missa. O que que vai? Lá na missa... Vovô, lá na missa eu tava reclamando de dor. Olha lá a carinha dele. Lá na missa eu tava reclamando de dor. Tava doendo, tava doendo. Agora, ó. Hã? Ô, louco meu. Ô, senhor Anésio. Ô, senhor Anésio. Não é muito cedo pra você tomar isso? Não. Oi, vó. Papel gênico? Já vou pegar. Peraí aqui, deixa eu ver o que ele vem. O que foi? O que que foi, seu Anésio? O que que foi, seu Anésio? Seu Anísio. Esse rapaz que deu essa porta aí, ele tem oficina? Ele tem, tem oficina. Tem? Né. Hã? Tem. É, e como é que tá aí, ele é daqui? É daqui. E como é que ele tá aí? Tá bem de situação ou não? Tá bem. Tá bem? Tá bem. E você pediu a porta pra ele? Não, não pedi não. Não? Não. Então, tá bom. Ó, você encomendou a porta. Isso. Eu vou falar, eu vou falar a verdade pra você. É bom falar a verdade, não é? É. Essa porta ficou em mil e oitocentos reais. É, é a porta. É a porta, ela tem um preço, tem que pagar. Às vezes eu falo, ai, ele deu pra te confortar, sabe? Pra te confortar, pra você falar assim, pô, você pagou isso aí, mil e oitocentos reais? Pagou mil e oitocentos reais. É o preço da porta. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Às vezes eu falo pra te confortar tudo, mas é a verdade. Então, pronto. Tá, tá falado. Deixa eu pegar o papel gênio pra vó. Tô indo, vó. Peraí. A vó tá gritando. Meu Deus do céu. Eita, nossa. A velha tá gritando. Então, gente, tem que falar, né? Não é isso? Não é pra falar? Então, pronto. Ele queria dar uma caixinha de cerveja pro rapaz, mas o rapaz nem bebe cerveja. E ele queria, igual no Tchê, no mecânico lá, nosso mecânico, Tchê, ele queria... Ele deu um monte de latinha de cerveja pro Tchê, mas... Eita, que vó. Ó, você nasceu de seis dias. O vó tava conversando comigo. Nossa, você não tem um minuto de paciência? Quem chegou aqui? Ó, quem chegou? A irmã Marina. Tá precisando de ajuda. Ixi, tá xingando ali, hein? Tá xingando, tá batendo boca. Gente do céu, não tem um minuto. Ô, minha linda! O que que vai aqui? Ô, meu amor. Minha razão do viver. E aí, vai ser no almoço esse churrasco agora? Vai. Não, vocês falaram. Vocês falaram quatro da tarde. O Gabriel falou quatro da tarde. Ah. Ele conversou acabou. Não, ele falou quatro da tarde. Infelizmente, eu não vou poder participar. Por quê? Porque falou quatro da tarde, eu combinei pra quatro da tarde. Com quem? Eu combinei quatro da tarde. Eu vou vir quatro da tarde, se tiver eu como. Então, assim, eu não sei o que vocês fazem. Eu também não sei. Cada um fala uma coisa, fala um horário. Ah, o Gabriel não sabe o que fala. A Natália falou que o Tiago... A Natália falou que o Tiago ia vir... Do trabalho. Acho que o Gabriel falou pra mim tirar as coisas lá. Eu queria ir logo cedo. Tá ensinando aqui. Se ele não fazer, guarda tudo de novo. O Tiago falou que vai vir do trabalho. Duas horas. Três horas. E a Natália falou, vamos fazer quatro, cinco da tarde pra esperar o Tiago. Puxa vida, mas ele falou uma hora. O Gabriel falou o quê? Falou uma hora. É, uma hora. Dá pra uma, meio de meio, uma hora, ó. Só conta a TV. O que é? Vira a frente. Ah, vocês combinam uma coisa e vocês falam a outra. Eu sou sempre o último que fala o primeiro que apanha. É, e você ia apanhar, mas eu ia demorar. Sempre. Meu Deus, um minuto, gritando. Ah, cara, eu falei, ele esqueceu de mim. O que é isso? Calma, meu. Esqueceu de mim, três. Calma. O velho tava falando comigo lá. Ah, então você vai ficar do velho e eu lá. Não, mas é só sentar, você tá sentando. Ai, meu Deus do céu, que essa casa, esse povo aqui tá tudo estressado ultimamente. Bom, você era pra você tá dormindo, né? Você tá aqui. Ah, não. Não. Cadê minha mãe? Olha lá, bem como o moço falou. Ele já compensa que ele vem tomar uma. É? Mas é certeza. Lá na missa tava ruim. Ovô, tá gostoso? O Pedro. Muito bom. Deixa eu pegar lá, eu vou pegar um queijinho. Tem um queijinho bom lá no fundo, lá. Depois não almoça. Depois não almoça. Ó, daqui a pouco a gente vai fazer aquele churrasquinho que você pediu. Daqui a pouco. Lá pra uma hora da tarde. A gente vai fazer um churrasquinho pra comemorar o aniversário do Gabriel. Mas não vai ser de tarde? É, falaram pra mim às quatro da tarde, cinco da tarde. Agora já mudou pra uma hora. É? Cada um fala. Namorado, eu tô tudo confuso. Eu tô tudo confuso. Não sei mais o que eu faço. Eu não tenho culpa. Estou te amando. Esse chocolate pode pegar que é pra você. Vamos lá buscar o bolo? Vamos. Pega esse chocolate aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu já pego, Criança. Não, mas já deixa com você pra você levar pra casa. É presente seu. A avó tirou os pão de alho, as coisas? Tá aí na geladeira. Tirou tudo? Tirou. Então tá bom. Onde que tá as velhinhas? Você viu as kombucha? Pega uma aí, tá embaixo aí, ó. Abre aí. Ó. Vou pegar uma bem gostosa pra você. Pera aí, ó. Aquela roxinha lá, ó. Pega lá. Põe o braço lá. Não. Não puxa não. Só pega, vai. Põe lá. É, vai. Pega. Vem cá. Abre aqui, ó. Isso daí, ó. Lê aqui, ó. Ó. Kombucha de chá verde com suco de... Abre aí. Acho que eu tô meio. É natural, viu? Abre aí. É uma delícia, viu, mãe? Abre aí. Isso daí é... Isso daí é lactobacilo vivo. E aí, o que você achou? Isso aí é o quê? Chá verde com própolis. Deixa eu ver. Oi? Já viu o chá verde com própolis? Deixa eu ver o chá verde com própolis. Deixa eu experimentar o chá verde com própolis. Ó o chá verde com própolis. Se engevou aqui. Bom chá verde com própolis. Tá bom. Esse aqui tá mais duro. É, acho que esses daí vão pôr na... Na geladeira, né? Na geladeira. Quer uma kombuchinha, vó? É, a minha kombuchinha. É pioce. É pioce. Pega uma ali, mãe, daquela ali, ó. Daquela não, da azul aqui, ó. É essa. É essa. Vê. Deixa eu ver o chá verde com suco de maracanã. Ai, achei o chocolate. Ó. Achei o chocolate. Ó, cai, ó. Ó. É meu. É meu. Pensa num chocolate bom também. Esse daí, ó. É internacional. Aqui tem outro, viu, vó? Só que esse daqui, se eu não me engano, esse daqui é o amargo. Ó, esse é o amargo e esse é o doce. O amargo é bom. Esse é menos açúcar, né? Deixa pra vó. Ó, importado, viu, ó. Nossa, Deus. Importado. Ah, nós estamos agora andando nos importados agora, né, meu? Tô brincando só. Esse dia aqui não é pesa a cesta lá, né? Comeu umas coisinhas diferentes. Vamos lá, pô. Ô, dona Elza. Agora não é hora de doce, não, dona Elza. Ah, rapaz. Esse daí é bom, hein, mãe? Esse é bom, mãe. Pega um pedaço aí, mãe. Deixa eu abrir sua kombuchinha pra você. Pronto. Tem que abrir sua mão. Vai. Pega. Gente, antes do almoço, comece as porcaria. Hum? Que gosto, que espirito. Toma, mãe. Dá uma murnilinha, mãe. Sucre de maracujá e de maracujá. Não, pega um pedacujá. Nossa. Não, experimenta isso. Esse daí é europeu, afrodisíaco. Europeu. E aí, gostaram? Não, não quero. Obrigado. Não, não quer mais, não. Bom, então vamos lá pegar o bolo? Vamos. Não, não é esse, né? Não. Vamos lá, vamos lá pegar o bolo. Vai ter bolo, não quer bolo, gente. Vai ter velhinha, vai ter tudo. Não quer que eu tenha parabéns. Vai dar e vai cantar. Não quer que eu tenha parabéns. O Gabriel é chato, hein? Fala, vovô. Marina. Marina. Você vai pra sua casa agora? Não. E o Gabriel, onde é que tá? Lá em casa. Então você vai. Liga pra ele. Ele vinha aqui. Pra ver aí se tem carvão suficiente. Lá em casa tem um saco fechado. Nós vamos trazer. Às vezes aí, quer. Lá em casa? E pra ele ver se precisa mais carne, né? Não. Ah, aqui mais carne. Não precisa? Não, tem tudo. Vocês têm certeza? Absolutamente. Ó. Ó quem tá chegando aí. Ó quem tá chegando aí. Quem? Olha aí. Ô, minha riqueza. Você é minha riqueza. Só um minutinho, mãe. Oi, tia. Bom dia, senhora. Tá bem? Como é que é o pós-aylasca? Bom, né? Acho que hoje é o melhor dia. É quando a gente acorda. Parece que a menina nasceu de novo. Bom, né? Ô, tia. Mudaram o horário agora. Trouxeram o churrasco pra uma da tarde. Pra uma da tarde, duas horas. Mais uma hora da tarde. Ele cada hora fala uma coisa. Era pra esperar o Tiago chegar do serviço. Aí agora mudaram pra uma da tarde. Ele vai chegar e já vai estar acontecendo. Veja lá. Virem, virem. É. Era quatro, cinco. Aí mudaram pra uma. Acabei de ser avisado aqui. Tá bom? Mas a... Tia quiser vir meio-dia, tá ótimo, né? Quanto? Entendeu? Vem pra cá. Vem pra cá. Avisa a Mata. Já chegou? Combinado. Nada, tia. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Fique em paz. Não, fique em paz. Pode vir, tá bom? Fica com Deus, então. Você falou pra Mayara já? Então vai. Tá. Tchau. Manda ela vir aqui que a gente vai andar em Tauros. Fechou. Tchau. Tchau. Ai, rapaz. E aí, vô? Ô, vô? Ô. Vou falar um negócio pra você. Eu não sei se eu já te falei. Eu não sei se eu já te falei. Por quê? Eu vou falar pra você. Pode falar? Eu te amo! Coisa linda. Era pra você ficar feliz agora. Te amo, viu, vô? Obrigado por tudo, tá? Por tudo, tudo mesmo. Tudo que o senhor já fez na minha vida. Obrigado, viu, lindo? Obrigado por tudo. Eu te amo, viu? Dá um beijinho em mim agora. Dá um beijinho, hein? Dá um beijinho aqui, vó. Eu vou, vô, vou por remédio. Deixa aqui já, pra mim não esquecer que eu já vou fazer isso. Mas vem cá, me dá um beijinho aqui. Vem cá. A dona Elza tá com bucheira aqui, ó. Tá aqui só na combucha. Eu tô combuchando. Tá combuchando. Coisa linda. Eu tô combuchando, meu amor. Que Deus te abençoe, te amo, tá? Eu te abençoe, você também. Mãe, muita saúde, muita paz, muito amor. Mãe, tudo, 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 tudo. Quem vai fazer aniversário daqui uns dias, Guilherme? Aniversário não, passar de ano. É quem? É quem? Passar de ano. Véio não faz aniversário, filho. Véio passar de ano. Então tá bom. Passar de ano. Bom, ó. Vou ir lá buscar o bolo. A gente vai buscar carne e tudo. Daqui a pouco tem um churrasquinho, ó. Não tem um monte aí. Tá bom, vamos ver certinho isso daí.